Esta semana, o SAMU Sudoeste lançou um aplicativo para celular que deve facilitar ligações em casos de urgência e emergência. Permite realizar chamadas em locais com cobertura limitada de operadoras móveis ou também durante falhas gerais nas redes de telefonia fixa. O aplicativo possibilita ligações via rede Wi-Fi e também 3G, 4G e 5G. O aplicativo é de graça e pode ser encontrado como Ligue 192 VoIP. Este aplicativo é muito esperado porque, às vezes, nós temos situações que a linha habitual tem algum problema, tanto o 192, na casa do usuário, ou o celular, às vezes, também não consegue fazer a ligação e, por meio de uma internet ou fixa, ou até mesmo se pegar o plano de dados, ele consegue acionar o serviço de urgência do 192. Para a gente é muito importante que, falando diretamente com o usuário, não é só uma localização. A gente precisa também orientar o usuário, às vezes, em alguma manobra de desengasgo, de reanimação. Por isso que esse contato da regulação com o usuário, por meio de voz, é muito importante para a gente, para a qualidade do atendimento. A equipe responsável por atender as ligações feitas de todo o sudoeste é esta, da Central de Regulação do SAMU. São eles que direcionam profissionais e ambulâncias para o atendimento médico. Por meio da telemedicina, a gente tem que tirar informações do usuário, que é importante, inclusive, no resultado do atendimento. Às vezes, alguma informação que eles nos passam é a diferença entre uma ambulância UTI e uma ambulância de suporte básico. E também é importante saber onde está acontecendo isso. Não adianta a pessoa dizer que alguém está muito mal e não dizer onde está e nem a localização. Por isso que isso vai ajudar bastante no atendimento. Doutor André explica que, em breve, o aplicativo vai disponibilizar o serviço de localização. Uma ferramenta a mais que vai auxiliar, principalmente, em chamadas realizadas no interior dos municípios. Exatamente. O usuário, fazendo a permissão de localização, ele consegue enviar para nós, mais para frente isso vai acontecer, a localização de uma coordenada GPS. E, através dos navegadores, a gente consegue ter essa localização bem mais precisa e ágil do atendimento. O que vai facilitar, principalmente, no interior. Exatamente. O interior, a gente sabe que, às vezes, não tem ponto de referência, nome de rua, etc. E, às vezes, à noite, mais difícil ainda pela falta de pessoas circulando. Então, isso vai agilizar bastante para essa população do interior, com certeza. Então, fica aí a informação para a população que nos acompanha, que baixa esse aplicativo, ele está disponível gratuitamente? Exatamente. É um aplicativo gratuito nas lojas, tanto da Android como da Apple. O importante é a pessoa fazer o cadastro, porque é bom estar cadastrado e não precisar usar, porque, na hora que precisar, você já está com tudo pronto. O cadastro é bem rápido, é o número do telefone da pessoa. Depois, vem um SMS para ele digitar o dígito verificador. E, assim, por que é importante isso? Para a gente saber que a pessoa está na nossa área de abrangência e também saber quem está nessa linha, para evitar trotes. Tudo vai ser identificado por esse aplicativo também. E, assim, por que é importante?